Música Olha aí, Montico registrando aqui a saída da galera, ó Isso aqui não é corrida, é passeio, pra você ver que é slow motion Você viu, Montico? O pessoal não é corrida e sai no slow motion, não é, meu? Meu, só que a bota aí, os caras, é isso, ó A toma só, marcha leve, a toma tá só na diversão, olha aí Olha só, agora nós vamos socar o pau 45, né, Montico? 47 47, eu já não gostei, acho que por causa dos dois eu vou no Sport 47 é muito longe, vou no 45 É isso aí, é nós na Teufita TV, Montico Olha os tiozinhos da bike Amparo, é, 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 é noz E aí, professor É noz Vamos lá, passeio endurance bike Olha que loucura, olha o visual, olha o visu. É, para ser a endurância é para bruto. Olha a fera chequeira aí, Rafinha. Como é que foi a subida aí? Fala aí. Hã? Cansou? Errei. Errei.